Foi impressionante a mudança no quadro político brasileiro nos últimos 30, 40 dias. Em pouco tempo, a situação se transformou quase que por completo. A principal razão, como você sabe, foi o agravamento realmente dramático da situação de saúde pública, com o aumento vertiginoso do número de casos, do número de mortes no nosso país. Esse agravamento da pandemia, esse descontrole, tem sido atribuído com razão ao governo federal. Para piorar o quadro para o governo, a situação econômica também piorou sensivelmente, em grande medida por causa da própria pandemia. A economia ameaça entrar em recessão, o desemprego está aumentando, o subemprego também, as taxas de desemprego medidas pelo IBGE alcançam níveis recordes, a pobreza e a miséria estão se espalhando pelo país. Então, o quadro é muito difícil para o governo brasileiro. O prestígio do governo sofreu um abalo enorme e dificilmente vai se recuperar no curto prazo, no meu entender. Nós precisamos ressalvar, é claro, que a situação da pandemia é um desafio imenso. Qualquer governo brasileiro, por melhor que fosse, teria grande dificuldade de fazer face a esse problema, a esse desafio. O Brasil também não é o único fracasso no mundo. Há outros casos, inclusive de países desenvolvidos. Vejam o caso da União Europeia, que vem tropeçando feio também em matéria de combate à pandemia. Mas o Brasil, também é justo dizer, é um caso singular em termos de incompetência, do governo federal notadamente. Incompetência não só singular, como criminosa, porque muitas das mortes que ocorreram poderiam ter sido evitadas, se tivesse seguido uma política mais séria, mais eficaz de combate a essa doença, desde o ano passado. Desde o ano passado, o governo vem começando, erro após erro, após erro, no enfrentamento da pandemia. E nós estamos pagando um preço muito, muito caro por isso. O governo também. O governo está nas cordas, politicamente. Vem perdendo o apoio, por exemplo, das classes dirigentes. A turma do dinheiro e do poder vem se descolando, vem nos sinais que está se descolando crescentemente do presidente da República. Aquela carta aberta, escrita por economistas, banqueiros, empresários, sobre a saúde pública, com críticas severas ao governo federal, foi um sintoma disso. A turma da bufunfa teve um acesso de lucidez, tardio é verdade, mas antes tarde do que nunca. E essa carta sinalizou, ao meu ver, junto com outros fatos que têm vindo à tona, uma tendência da elite brasileira a perceber finalmente que esse governo constitui uma ameaça enorme ao país e aos interesses empresariais e financeiros da própria turma da bufunfa. Outro sintoma disso é a mídia corporativa, as televisões, os grandes jornais que estão se descolando cada vez mais, estão cada vez mais críticos e mais severamente críticos do governo. Tentam ainda preservar a agenda econômica de Paulo Guedes, mas com a convicção decrescente, porque percebem que Paulo Guedes é parte do integrante, parte integrante do desastre bolsonarista e não é por acaso que ele é ministro de Bolsonaro. Essa mistura de fundamentalismo ideológico com inépcia administrativa tem caracterizado também a área econômica do governo Bolsonaro. Para culminar, houve dois fatos importantes nas últimas semanas, sintomas de rachadura na base de apoio parlamentar. O Centrão, mais uma vez, demonstra que não vai carregar alça de caixão. O presidente da Câmara, recentemente eleito com apoio do presidente da República, fez advertências graves, ameaçou com remédios amargos, se continuarem a ser repetidos os erros do governo no combate à pandemia. E, para fechar tudo, houve a crise militar que levou à saída do ministro da Defesa e dos comandantes das três forças. Uma crise de uma gravidade muito grande, talvez a maior crise na área militar, que se tem notícia desde 1977, quando o general Geisel demitiu o ministro do Exército, Frota. Tudo isso é muito positivo, porque, verdade seja dita, esse governo traz um problema imenso ao país. E quanto mais cedo nós pudermos nos livrar desse governo, melhor. Com essa crise política que se abateu sobre o governo nos últimos 30, 40 dias, surge a possibilidade real de que a gente consiga se livrar desse governo nefasto antes das eleições do ano que vem, antes das eleições do final de 2022. O governo já deu motivos, o presidente já deu motivos de sobra, do ponto de vista jurídico, para sofrer o impedimento. Então, é perfeitamente possível interromper esse mandato dentro das regras da democracia, para benefício de um país que sofre imensamente nas mãos de um governo nefasto e profundamente incompetente.